Hoje, o próprio presidente Lula fez uma declaração na Europa semana passada porque houve uma articulação na Suíça, o Brasil mandou um representante tentando articular um acordo de paz na Ucrânia. O Brasil foi um dos poucos países, dos mais importantes, ou pelo menos das maiores economias do mundo, foi um dos poucos que não quis assinar a declaração. Por quê? Porque ele disse que ele apoiaria a proposta chinesa. Então, você veja que hoje o Brasil deixa de ter aquele soft power que a gente tinha do passado, com uma diplomacia muito profissional. Ele reedita aquela ideia que foi feita na época do Celso Amorim, que ele era o chanceler. E você tinha o Marco Aurélio Garcia, o Top Top Garcia, como aquele que fazia os bastidores da política externa ideológica do Foro de São Paulo. Hoje, a gente tem o Mauro Vieira fazendo esse papel de chanceler, mas você tem o Celso Amorim fazendo o papel que era do Top Top Garcia. Então, você vê que o Celso Amorim vai à Rússia, se encontra com o Putin, ele vai à China, ele vai à Cuba, ele vai à Nicará. Ele faz a articulação ideológica e o Mauro Vieira tem que fazer o papel, vamos dizer assim, profissional da diplomacia brasileira, para conseguir agradar os metacapitalistas, os grupos que realmente mandam no mundo, hoje, e que fazem essa tensão de agenda 2030 da ONU, pautas identitárias, a questão de mudanças climáticas. Então, ele tem que agradar isso, agradar essa pauta, e ao mesmo tempo você tem o Celso Amorim fazendo as articulações com o Irã, com a Rússia, com a China. Então, hoje, a sua pergunta inicial lá, o Brasil está sendo enganado? Eu creio que sim, por causa, essencialmente, de uma falta de planejamento estratégico. O Brasil não tem um planejamento estratégico que você possa olhar para onde o Brasil está caminhando nos próximos 10, 20, 30 anos. A gente, infelizmente, está saindo de uma experiência muito pequena, de um governo liberal conservador. Esse governo foi prematuramente ou precocemente alijado do poder, não pôde consolidar as políticas públicas. E agora, retorna esse grupo que não é aquele grupo ideológico de esquerda, pelo contrário, nós temos um grupo que, de fato, comprou apoio político, ele, de fato, se corrompeu e comprou pela Petrobras todo um dinheiro que foi colocado no exterior e foi novamente introduzido no sistema político brasileiro com doleiros, que foi o que a Lava Jato descobriu, as contas no exterior, na Suíça, o departamento de relações estruturadas, que era o departamento de propina da Odebrecht. Não adianta a Odebrecht mudar de nome para Novo Honor. Nós sabemos do que aconteceu. Tem mais de 10 países da América Latina que tiveram que fazer acordos de leniência, não somente com a Odebrecht, com o Queiroz Galvão, com o A.S. Então, você vê que essa estrutura toda voltou. Os irmãos Batista, você pega o pessoal da JBS, a gente tinha aquilo ali, toda a população participou desse debate durante a Lava Jato. E você, simplesmente, com o Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Poder Executivo, você tentar segurar essa proposta de manutenção do poder, atropelando o Congresso Nacional e atropelando a própria população, vai ser muito difícil. Você vê que há uma tendência de cercear a liberdade de expressão nas redes sociais, de um controle nas redes sociais. Sabe-se que um programa como esse teu é um programa que traz um tipo de debate que, às vezes, não interessa quem está no poder. Então, de qualquer maneira, as redes sociais hoje proporcionaram uma capacidade, uma massa crítica no país que faz diferença. E eu vou te dizer, isso é a grande esperança do país. Eu não creio que o Brasil vá avançar, como o Paulo Guedes falou, pulando numa perna só. É um saci-pererê que pula só na perna esquerda. Não tem como. Você tem que pisar com a esquerda, pisa com a direita, pisa com a esquerda de novo, pisa com a direita, e aí você vai caminhando, porque a população vai amadurecendo politicamente. E vai entendendo. Até mesmo a política externa, você percebe que a massa da população não tem a visão favorável ao Hamas, mas o governo do PT tem. A massa da população percebe o papel que o Irã desempenha, que o Hezbollah, agora que Israel talvez faça a invasão do Líbano, tudo indica que vai aumentar a tensão no norte, agora que a questão ali na faixa de Gaza está praticamente resolvida. E a população tem essa percepção. Mas a política externa do governo do PT, ela quer fazer um alinhamento com a China, e a Rússia, de certa forma, também hoje é caudatária, ela depende da China nessa guerra lá na Ucrânia, e isso deixa o Brasil sem independência. Ele não tem estatura geopolítica para conseguir colocar suas próprias pautas. Então, você veja, a Rússia invadiu a Ucrânia. Ela invadiu a Ucrânia de graça? Não. Ela invade a Ucrânia por erros da política externa dos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. Eu vejo esse debate. O avanço da OTAN para o leste acabou provocando a guerra na Ucrânia. Mas, em contrapartida, você tinha um presidente, o Trump, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, em décadas, a não começar uma guerra no seu primeiro mandato. Você viu que o Putin esteve lá na Coreia do Norte essa semana passada, você acompanhou. Quem é que esteve pela primeira vez dentro do território norte-coreano? Qual foi o primeiro presidente americano que pisou em solo norte-coreano? Foi o Trump. O Trump foi lá, desafiou o Gordinho pelo Twitter a se encontrar com ele na fronteira. O Gordinho foi lá, levou, ele deu 20 passos para dentro do território norte-coreano, se reuniram por 50 minutos numa sala fechada só os dois. Claro, com um intérprete. Mas o que eu quero dizer com isso é que há uma mudança na política externa que houve com a não reeleição do Trump, assim como no Brasil houve uma mudança na política externa com a não reeleição do Bolsonaro. As nações vivem dessas tensões. Então, é muito importante que a própria população entenda o seguinte, o governo do PCC não é a China. O povo chinês não pode reduzir ao que o PCC, o Partido Comunista Chinês, determina. Assim como o Irã, também o povo iraniano, aqui nos Estados Unidos, os Persians, eles são extremamente liberais, muitos deles não têm a visão de apoio à revolução islâmica que aconteceu no Irã. Então, quando a gente vê a posição do Irã, a gente acha que isso é o povo do Irã. Não é. Assim como o mundo todo hoje percebe que quando o Lula fala, ou o Celso Amorim se coloca, ele coloca muitas vezes uma política externa que não necessariamente representa o povo brasileiro, mas é o governo de turno. Esse governo tem essa política externa. Por isso que é muito importante a gente ter uma leitura um pouco mais calma do que está acontecendo. O Trump pode ser eleito agora em novembro, vai mudar radicalmente a política externa dos Estados Unidos. Quem sabe o que aconteceu na Argentina com o Milley pode influenciar, de certa forma, até mesmo a política externa brasileira? Talvez sim. O que está acontecendo na América do Sul, o que está acontecendo no Equador, veja que o Equador resistiu e está lá brigando com o narcotráfico. Mas nós não sabemos. Em contrapartida, a esquerda ganhou no México. Então, essa tensão vai acontecendo, o México não consegue se livrar da esquerda. Mas o Equador conseguiu mandar o Rafael correr para a Bélgica, ele está morando lá, não voltou, e o Equador está tentando se levantar. A Bolívia conseguiu se livrar do Evo Moraes, mas ele voltou. Então, essas tensões vão acontecendo e naturalmente o pêndulo vai mexendo. Eu duvido, escreve o que eu estou falando, que o Chile e o Peru consigam manter governos de esquerda por muito tempo. Nós teremos muito brevemente, não somente Argentina, Paraguai e Uruguai, como Chile, Peru e Equador, também para o lado da direita. Então, você vê que o pêndulo vai se movimentando. O que indica uma tendência a acontecer o mesmo no Brasil. Mas, enquanto isso não acontece, não havendo essa mudança, tudo o que você me disse aí deixa claro o entendimento que o Brasil, na política externa, na diplomacia brasileira, está totalmente tendenciado à China, à Rússia e à Irã. Não tenha dúvida. E, assim, se num outro momento, num outro momento, como você disse aí, o governo Trump, que teve a aproximação da Coreia do Norte e aqui no Brasil, o governo Temer e o governo Bolsonaro, não tivesse essas questões ideológicas tão grandes ou principalmente voltado, né? O governo Bolsonaro tinha, né? Pelo menos um alinhamento de governo, né? O Bolsonaro fazia questão de mostrar uma certa relevância junto ao Trump, né? Mas, em relação ao Brasil, atual governo brasileiro, entrando o Trump, mudando o rumo aqui da América do Sul para a direita, o Brasil vai ficar. Não vai mudar. Ele não vai seguir esse vento, né? Porque parece que o governo brasileiro tem questões ideológicas e está muito alinhado, aponta até, inclusive, de, contra a maioria da população e contra todo o Ocidente ali, ele levantar um couro, né? contra Israel, né? Uma coisa que jamais você veria isso se fosse um outro governo, né? E aqui eu não estou nem entrando no juízo de valor, né? Estou dizendo o seguinte, se você quer manter uma postura neutra, você, pô, se preocupa, principalmente no momento onde a geopolítica está muito tensionada, né? Assim, os movimentos, você tem uma guerra, uma guerra grande entre Rússia e Ucrânia, você começa conflito ali em Israel, podendo envolver o Irã, o Líbano, então, assim, o Brasil, ele não está numa postura tão neutra, preocupado com os Estados Unidos e com a OTAN. Pelo contrário, ele faz falas e indica, uma inclinação forte para esse grupo liderado pela China. Inclusive, foi o que você acabou de citar na reunião lá do acordo, né? Em relação ao Cran, ele não assinou, né? Disse que ia seguir os passos da China. Então, naquela provocação inicial, né, cara? O Brasil, se antes a gente estava falando de política interna, né? Que doméstica, as questões nossas entre direita e esquerda, entre movimento Dilma, corrupção, aquelas coisas todas ali, Bolsonaro. Agora, falando a nível de nação, o Brasil como nação, ele está sendo enganado por essa liderança da China? Ele vai ser usado? esse sonho de fazer parte de uma nova ordem mundial, uma ordem mundial que pode ser liderada por China e Rússia e o Brasil querendo ter um papel de protagonismo ali. Isso vai levar o Brasil para um caminho ruim? Qual é a tua análise em relação a isso? Bom, primeira coisa, a gente entender que essa é uma resposta que ela não pode ser dada no marco temporal de um governo só. vamos lá. Vamos lá.